Porque ali na experiência você vê todo mundo como parte integral do que você é. Se é que tem como recordar daquele estado 100%, obviamente não há como você recordar, mas a sensação que dava é que na presença daquele estado de ser, tanto o passado e o futuro eram irreais, eram simplesmente uma ideia, e estavam na palma da mão da observação. Era como se você pudesse pegar um touchscreen e rodar de cima pra baixo, de baixo pra cima, vendo toda a realidade ali, folheando uma revista de Maya, do véu da ilusão aí, saca? E ao mesmo tempo você percebia exatamente que aquilo dali não era real, que aquilo lá era uma fantasia, pelo amor de Deus, não tem nem como falar, porque que coisa sublime, sublime, indescritível, indescritível. Ri simplesmente por observar a ilusão que vinha acreditando de si mesmo até então. É fantástico, é fantástico e é muito difícil de quem não vivenciou isso. Isso não tem nada a ver com estar sob efeito de substâncias, de droga, não tem nem euforia sentimental, ganhar uma promoção, encontrar o grande amor da sua vida da Matrix, no caso, né? O seu grande casamento da Matrix, ter filhos, ser realizado profissionalmente. Cara, isso daí tá completamente, infinitamente distante de qualquer concepção mental que o indivíduo possa estar recebendo de sugestões dentro de si mesmo. É uma coisa além de si, além de tudo, é a vida de verdade, né? Desgarrado da teta da Matrix, da ilusão. Falo dessa sensação porque, pra mim, a experiência, ela não traz só uma virada de chave na observação da realidade. Ela desfaz um monte de coisas dentro do seu organismo ali, libera descargas hormonais tremendas. É uma coisa que vem de dentro, que vai até a sua pele mais visível, aquilo que é mais fácil de se enxergar em você. E nos outros também, você vê todo mundo com muita mais profundidade. É uma coisa de louco. E uma sensação muito boa também é que eu me via completamente desgarrado do meu corpo. É como se eu estivesse operando o meu corpo, mas ao mesmo tempo não tinha aquele desgaste energético. Não era um esforço. Eu lembro de ter ido trabalhar, tipo, cedo, até 8 horas da noite, no estado ali, daquela presença. E eu não sentia cansaço físico. E era uma energia inesgotável. Era uma coisa assim que não acabava. Não tinha canseira, não tinha fadiga, não tinha pensamento ruim, não tinha porra nenhuma. Só tinha alegria e energia em abundância. Um entusiasmo de estar vivo, sabe? Uma coisa tão além do que uma felicidadezinha corriqueira que você pode ter aqui nesse plano. E ao mesmo tempo que a gente pensa que é uma coisa tão além, tá tão perto e ao mesmo tempo continua permanecendo ocultada. Crises mundiais, crises globais, grandes falhas de caráter moral da sociedade, problemas de guerra, de fome. Nada disso existir. Nada disso existir. Pera, silêncio. Nossa, e o silêncio o que é? E o silêncio dentro de si, uma coisa que te transborda. Nossa, que coisa maravilhosa. E até aquilo que era palpável na realidade, tipo, na ilusão ali, né? O que a gente vê como problema factível na realidade. Não tinha a mesma dimensão que nesse estado aqui, por exemplo. A gente vê tudo de uma maneira muito grandiosa. A gente vê muita coisa que pra gente é muito grande, num tamanho muito inferior. Sabe? Só como que aquele impulso integrativo de amor dentro de você transmitisse muita paz. E essa paz era capaz de solucionar qualquer coisa que tivesse ali de drástico e muito crítico na realidade. Era olhar pro esgoto pra uma pessoa passando na rua com a perna decepada e mesmo assim ver a graça naquilo dali. Nossa, lindo demais. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? 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 Obrigado.